Um homem de 35 anos foi preso pela acusação de invadir a casa da ex-companheira dele de 29 anos, agredir a mulher e abusar sexualmente dela. A vítima está grávida de três meses. De acordo com informações da Polícia Militar APM, o agressor e a vítima viveram em união estável por um ano. Mas o relacionamento havia chegado ao fim há pouco mais de uma semana. A vítima estava em casa com a sobrinha dela e o namorado da sobrinha, no momento em que o ex-companheiro dela invadiu a residência em Iberapa. O suspeito agrediu a mulher e a violentou sexualmente com as mãos. A vítima, que relatou para os PMs estar grávida de três meses, desmaiou. Então a sobrinha e o namorado chamaram o veículo de aplicativo para levar a vítima à unidade de pronto atendimento, a UPA da cidade. Mas o autor também entrou no automóvel. Durante o trajeto, o suspeito manteve a mulher sob ameaça com uma tesoura. Na unidade médica, a equipe de atendimento chamou a Polícia Militar APM. No momento em que o autor percebeu a aproximação da viatura, ele, mediante ameaça, entregou a tesoura ao adolescente namorado da sobrinha da mulher e mandou ele guardar o objeto e tentou fugir, mas foi localizado e preso.